Fala aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de Forza Horizon 3, mais um vídeo de dicas do Forzaton, né? Como que você consegue aí os veículos do Forzaton, essa é a série que eu tenho aqui no canal, que eu sempre ajudo vocês aí a conseguir o veículo do Forzaton. Bom, pessoal, vocês estão vendo ali, começa aí um dia exatamente, eu vou postar esse vídeo aqui antes, pra dar tempo pra vocês visualizarem, é claro, e já estarem preparados aí pra quando estiver disponível esse Forzaton, vocês conseguirem pegar aí o Porsche Cayenne Turbo. E olha só, já é o primeiro ali, olha só, realize três habilidades de estilo Ibizo, para ganhar o Porsche Cayenne Turbo. Eu vou explicar pra vocês como que funciona, esses outros ali, se vocês quiserem concluir, já fica a critério de vocês, eu acredito que as coisas ali, as descrições são fáceis, né? Acredito que conseguir o veículo aqui, que é um pouco mais difícil. Então vamos lá, o que são essas habilidades de estilo Ibizo, né? Eu estou nessa região aqui, próximo ao aeroporto, olha só, o aeroporto tá aqui, e aí vocês podem perceber que tem uma região montanhosa aqui, então vocês vão utilizar essa área aqui pra tentar concluir isso aí. O que é esse estilo Ibizo? Eu não sei se eu vou conseguir colocar aqui em vídeo, eu testando, se eu não conseguir, eu vou colocar os momentos em que eu conseguir, tá? São três habilidades, eu vou colocar as três habilidades que eu conseguir. Então olha só, nossa, aqui já tá difícil. Ó, a região montanhosa ali. O que é que vai acontecer? Você vai ter que ir com o veículo rápido, eu tô utilizando aqui esse Audi, é Audi R8? Isso. E... Porque é um veículo rápido, é um veículo que eu gosto, né? Jogar com ele, e eu falei, não, vou testar com ele mesmo. Olha só, é só você vir aqui na... Quando tiver uma rampa assim, ó, uma montanha, você tentar jogar o veículo de lado. Vocês perceberam que esse Audi aqui, ele rodou ali, né? Não pode, você tem que passar certinho. Então você já tem que ir assim, ó, certinho, pra ele pular e já cair de lado. Olha só, vou explicar um pouco melhor aqui pra vocês verem. Aqui em cima, ó só, vocês podem perceber que aqui é a parte maior, certo? Quando você vem de lá, quando você vem dali pra cá, você vai pular. Então você tem que passar com o carro basicamente aqui, assim, ó, certinho. Pera aí, deixa eu voltar um pouco. Aí, olha só, já tem que passar aqui certinho e cair lá embaixo ainda de lado, tá? Você não pode deixar o veículo rodar. Eu vou tentar explicar pra vocês aqui, eu acredito que eu não vou conseguir. Mas, ah... Eu vou deixar aí os clipes, né, do momento que eu conseguir. Mas, enfim, é basicamente isso que vocês tem que fazer, tá, pessoal? É uma coisa simples, só é um pouco trabalhosa, né, que vocês perceberam. Não pode deixar o carro rodar, tá? Então é isso aí, pessoal. Eu espero que essa dica tenha ajudado vocês. Obrigado pela visualização e até meu próximo vídeo. Tchau!